Amor, para de bobagem, ninguém pode com a gente Por nada, você é a mulher da minha vida Tá na cara, todo mundo vê que só tem E você ainda diz que duvida Opa, para de se enganar Essa insegurança ainda vai te matar Eu não posso, não vou botar tudo a perder Eu só amo você, por favor, vê se entende Ninguém pode com a gente Chega mais, vem pra cá, tudo pronto Então põe aquela lingerie Que hoje vai ser quente Ninguém pode com a gente Opa, desencana, não adianta Não existe melhor que você para De bobagem, é besteira Esse papo que vai me perder Já falei que te amo, não troco por nada Você é a mulher da minha vida Tá na cara, todo mundo vê que só tem E você ainda diz que duvida Opa, para de se enganar Essa insegurança ainda vai te matar Eu não posso, não vou botar tudo a perder Eu só amo você, por favor, vê se entende Ninguém pode ir com a gente Ninguém pode ir com a gente Chega mais, vem pra cá, tudo pronto Então põe aquela lingerie Que hoje vai ser quente Ninguém pode ir com a gente Eu não posso, não vou botar tudo a perder Eu só amo você, por favor, vê se entende Ninguém pode ir com a gente Entende, ninguém pode ir com a gente Chega mais, vem pra cá, tudo pronto Então põe aquela lingerie Que hoje vai ser quente Ninguém pode ir com a gente Eu não posso, não vou botar tudo a perder Eu só amo você, por favor, vê se entende Por favor, vê se entende Ninguém pode ir com a gente Ninguém pode ir com a gente Chega mais, vem pra cá, tudo pronto Então põe aquela lingerie Que hoje vai ser quente Põe aquela lingerie Que hoje vai ser quente